Sobre o caso do Lula, a gente tem que fazer primeiro uma análise do contexto em que foi julgado o recurso em segunda instância. Pelo que eu li, haviam mais 277 recursos para serem julgados na frente do caso do Lula. Então foi passado na frente. A partir do momento que você tem uma atividade anormal dentro do judiciário, você já percebe que existe uma intenção partidária ideológica e então você começa a ver que a justiça não está cega no caso do Lula. É uma justiça parcial que fez o possível para adiantar o processo justamente para tornar ele inelegível. Isso fica nítido. Então é uma questão que não dá nem para você fazer juiz de valor ser culpado ou inocente. A questão é que estão acelerando tudo. Exatamente. O que salta os olhos é como que a engrenagem se moveu no caso dele. O que você espera do judiciário é que ele seja realmente um poder independente. É harmônico, independente. O problema é que ele é dependente e está em muita harmonia com o legislativo e o executivo da situação. É muito complicado quando você vê um judiciário que é atrelado à mídia, onde você tem um juiz que grampeia presidentes e divulga o áudio na Rede Globo. É muito complicado quando você vê esse tipo de judiciário. Então não dá para você analisar que está sendo feita justiça. A partir do momento que você vê um judiciário que é tendencioso, eu de repente tenho minhas dúvidas se aquilo, se dentro daquilo que eles estão apontando como provas, resquícios, evidências, etc., se realmente existe uma culpabilidade. Ainda mais sendo capa da Veja, da Isto É, da Época, tudo ao mesmo tempo, né? Eu estava no Pão de Açúcar, entrei no Pão de Açúcar esses dias, todo de 10 e 10 metros tinha um negócio, um quiosque com as três revistas mostrando a capa contra o ex-presidente Lula, né, mano? E destruindo, já era o cara e tal. Você fica suspeita, né, velho? Então, é um judiciário que, para resumir, não tem credibilidade nenhuma a partir do momento que você nota que existe uma perseguição política. Agora, em relação ao cenário sem o Lula, é obviamente que é o que a direita queria. É só você analisar as publicações sobre o Ibope, nesse exato momento, sem a presença do Lula, o Bolsonaro assume a liderança. Então, é nítido, é mais do que óbvio, você vê qual que é a intenção. É tirar da corrida eleitoral para que a direita domine e concretize o golpe que foi dado lá na Dilma Rousseff. E até é fácil, né, porque aí põe o Bolsonaro ali na candidatura em primeiro, ele não se mantém, que é uma candidatura ordinária, nem partido direito tem, é um cara que não sabe nem conversar, não sabe dar entrevista. Não tem conhecimento de causa sobre nada. Não tem conhecimento de causa de nada, nem fiscal, nem político, nada. Ele não sabe falar de segurança pública, nada. Os caras que seguem esse cara estão tão desesperados que eu tenho dó. Eu tenho dó. Quando o cara fala, eu vou votar nesse cara, eu falo, eu tenho dó de você, porque você deve estar muito desesperado. Manoel, é surpreendente o caso do Bolsonaro. Eu sempre cito nas palestras que eu fiz uma música com a Carol, que era do Realidade Cruel, e eu citei em um trecho, eu falei do Bolsonaro, obviamente que você até espera uma retaliação vinda da playboyzada, até porque o discurso dele de confronto, o cara que apoia o estupro, o cara que ofende quilombolas, etc. Então, ele por si só é um personagem abominável. Então, o discurso dele por si só já demonstra qual que é a carta de intenção dele. Um cara que fala que no Carandiru morreram poucas pessoas, um dos maiores massacres contemporâneos. E acabou de dar uma entrevista ao vivo para, sei lá, mil pessoas que estavam com ele, ele falando que as minorias têm que morrer, têm que matar a minoria e a maioria que vai governar o país. Então, aí eu não consigo compreender a identificação de algumas pessoas da periferia. Obviamente que você entende alguns fundamentos. Por exemplo, o cara está no ponto de ônibus, ele é assaltado, roubaram o celular, e aí ele vê um Bolsonaro falando que o ladrão tem que morrer, bandido bom é um bandido morto. Então, dentro desse choque psicológico abalado, ele começa até a acreditar que chegou a hora do confronto. Entendeu? Então, não é a questão, não se torna mais educacional. Então, é preciso de mais confronto, mais confronto. Só que, mano, em resumo, pelo menos a leitura que eu faço, não sou o dono da verdade, mas quando você vê o que o Ferreira disse, um cara que abomina as minorias, um cara que é a favor do confronto, da polícia que mata, da polícia que espanca, do sistema carcerário que não reeduca, que tortura, que aprisiona cada vez mais, de um judiciário que tem as penas grandes, etc., mas só para o pobre é seletivo. Então, quando você vê todo esse tipo de discurso, a leitura que eu faço, é que, em resumo, ele é contra as pessoas da periferia, porque são as pessoas das periferias que são os menos favorecidos, que acabam sendo obrigados muitas vezes até ir para o crime. E não só os que vão para o crime, as pessoas comuns que querem os direitos dela, porque quando a gente fala de direito, você não está só pleiteando, ah, eu quero progredir de pena, não, eu quero educação, eu quero casos, eu quero estar na universidade, eu quero que construam universidades na periferia. E o discurso da direita é sempre contra isso. Outra coisa que me chama muito a atenção da direita é que, normalmente, eles marginalizam os caras da esquerda. Ah, o cara da esquerda é violento, isso e aquilo. Só que o cara da direita, ele gosta do Mussolini, ele gosta do Hitler. Esses dias meus, eu vi uma matéria de um bloco carnavalesco, que é o Porão do Dopes. Então, você entende que as referências dos caras é só ditador, é torturador, é assassino, é genocida. Então, pra mim, é muito claro que existe uma divisão. E é muito louco também quando o cara é pobre.